. . . . . . . Não, porque esse negócio é largar aqui e tem que atar ele... A tia é nesse aplicador, não vai? Não, não, tem esse aplicador, eu vou lá. Oh, meu Deus. Cantei que a mãozando é esse sim de si, vamos fazer barulho! O que é isso? 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 O que é isso?